Fala pessoal, tudo bem? Tá tendo uma discussão sobre a gente parar de usar máscara caso você esteja vacinado ou caso você já tenha sido previamente infectado por covid. E eu vim tentar explicar porque que eu acho que a gente não deve fazer isso nesse momento e eu vou usar um Twitter da professora Lúcia Pelanda da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que fez uma comparação muito legal e eu queria que vocês usassem essa analogia para vocês. É a analogia entre a eficácia da vacina e a liquidação de camiseta. Então vamos supor, vou dar dois cenários, tá? A gente usa nas pesquisas de vacina uma coisa que chama redução relativa do risco, RRR. Isso significa o seguinte, que é quanto que você consegue reduzir de pessoas infectadas por covid comparado com quem tomou uma vacina de mentira, entendeu? É comparado com quem tomou uma vacina placebo. Então vamos pegar a vacina que tem a menor eficácia, a Coronavac, por exemplo. A Coronavac tem uma eficácia em torno de 51% feito lá no estudo e na comunidade quanto você dá em 28 dias cerca de 60%, tá? Grava aí, pode gravar 50%. Imagina que você vai comprar uma camiseta linda como essa aqui e você chega lá, essa camiseta custa 10 reais, ela tá com um preço muito barato, tá? Se eu te der 50% de desconto nessa camiseta que a vacina vai te dar, ela vai custar 5 reais. Ela vai ficar muito, 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 muito barato, você vai comprar na hora. Você não vai nem pensar. Agora vamos pensar que essa camisa custa 2 mil reais. 2 mil reais. Ela é muito cara. E se eu te der 50% de desconto nessa camiseta, ela continua cara, porque uma camiseta não vale mil reais. Por mais que você goste da estampa, da marca, do cheiro, do tecido, etc. O Brasil é a camiseta de 2 mil reais. A taxa de transmissão ainda é muito alta. Então a chance de você pegar a doença, mesmo vacinado, ainda é grande. A camiseta de 10 reais é a Austrália. A taxa de transmissão é praticamente zero. Então mesmo você não estando vacinado ou mesmo não usando máscara, a chance de você pegar é pequena, porque o vírus não está circulando muito lá. Então pensar, considerar em algum momento no Brasil, você tirar a máscara, é você querer comprar uma camiseta que por mais bonita que ela possa parecer, por mil reais. Você vai se expor ao risco de forma desnecessária e você não deveria fazer isso nesse momento. Sim, usar máscara é um saco. Sim, usar máscara às vezes é desconfortável. Sim, as crianças têm dificuldades à máscara. Mas sim, a máscara é mais uma camada de proteção que você deveria utilizar, mesmo estando vacinado, num momento em que a taxa de transmissão é muito alta. Finalmente, pensar no recuperado. A pessoa que pegou a Covid, não vacinou, mas se curou, o que é maravilhoso. E tirar a máscara é pior ainda. E por que é pior? Porque tem pessoas, cada sistema imunológico funciona de uma forma. Então, tem pessoas que pegaram uma carga viral de Covid muito alta e talvez ela tenha um sistema imunológico em dia. Outras pegaram Covid e a carga viral foi tão baixa que o sistema imunológico não vai reagir de forma inadequada. Adequada, desculpa. Portanto, tem que vacinar todo mundo mesmo que tenha pegado Covid. Porque você tem certeza absoluta que a quantidade de antígeno que entrou dentro do seu corpo para provocar uma reação imune é igual. Entendeu? Então, a gente tem que desmistificar de uma vez por todas. E esse é um assunto que não deveria estar nem sob estudo nesse momento. O que deveria estar sob estudo nesse momento é como aumentar o volume de dose aplicada de vacina no Brasil. E não pensar em reduzir camada de proteção. Você tem que aumentar a camada de proteção. Hoje, que é dia 11 de junho de 2021, nós temos 11% de brasileiros vacinados com dose completa. Não está na hora nem de sonhar com isso. Quando a gente tiver perto de 50%, 60%, a gente pode começar a sonhar nisso. Tá bom? Ontem, no Brasil, foram detectados 95 mil casos de Covid, que é um dos maiores da história. Então, é impensável sugerir, sugestionar ou considerar ou fazer um estudo de quando vamos tirar as máscaras. Nós vamos tirar as máscaras quando a taxa de transmissão estiver muito baixa e a gente está longe disso. A minha sugestão, baseada em ciência, é que não está na hora de pensar nisso. Está na hora de continuar com a máscara no rosto, por mais que isso nos incomode. Tá bom? Super abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Se cuia. Um abraço. Tchau, tchau.